Para você que gosta de qualidade e preços baixos, você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. Dia das Mães é na Magazine Fast Story 292, a loja parceiro Magazine Luiza. E agora eu trago só o filé milhão de ofertas de smartphones com preços exclusivos que cabem no seu bolso. Vem comigo! Samsung Galaxy A04E, 64 GB por apenas R$ 799,20 ou 7 vezes de R$ 126,86. Samsung Galaxy M13, 128 GB por apenas R$ 949,00 ou 8 vezes de R$ 131,81. Você não vai perder essa oportunidade. Motorola Moto G22, 128 GB por apenas R$ 1079,10 ou 7 vezes de R$ 171,29. Já deu para ver que está tudo muito barato. Smartphone Motorola Moto E22 por só R$ 699,00 ou 4 vezes de R$ 194,17. Olha só que chiqueza! Smartphone Moto G32, 128 GB por só R$ 1.103,58 ou 10 vezes de R$ 122,62. E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal que é de graça, dá o like no vídeo, deixa nos comentários qual oferta você quer ver no próximo vídeo. E valeu e falou! E valeu e falou!